Pode parecer apenas uma brincadeira, mas é ciência. É um circuito de eletrônica feito em massinha de modelar. O momento lúdico é uma das atividades do projeto Tem Menina no Circuito, desenvolvido pelo Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ideia dessas oficinas é apresentar a ciência de uma maneira lúdica, divertida, e tirar aquele peso de que a física é chata e que a física é difícil. A ideia é tornar a ciência mais atrativa e incentivar a participação feminina em uma área em que elas ainda são minoria. No Brasil a gente sabe que o número de pesquisadoras que compõem o quadro das universidades e de institutos de pesquisa nessa área é de 25% a 30%. Dependendo da área, se a gente vai para as engenharias é muito menos, é muito menor esse número. Desenvolvendo esse projeto, as meninas realmente passam a se interessar mais pela área de exatas e buscar carreiras dentro dessa área. Gabriela participou de edição anterior do programa e hoje é monitora. Foi com o projeto que ela aprendeu a gostar da área. Agora estuda física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A física é da forma mais prática, mais divertida. Porque no ensino médio a gente só fica ali no quadro, com contas, e aí muitos alunos estão desinteressados porque já cria esse bloqueio com a física. E aí com o projeto a gente consegue deixar de lado esse preconceito em relação à física, que a física pode ser divertida, ela é interessante. Obrigada, gente. Obrigada, gente.